Residencial Treviso participa do programa quinzenalmente e a gente procura mostrar os espaços, os terrenos, as diversas linhas de arquitetura que estão sendo desenvolvidas aqui e principalmente os motivos que levaram os moradores decidirem pelo Residencial Treviso. Hoje nós estamos aqui com o Flávio Nastas, que tem diversas obras aqui e a gente vai querer saber dele tudo isso. Tudo bem, Flávio? Ah, como é que vai? Bem, e você? Eu sei que vocês estão aqui trabalhando nesse espaço já desde que foi lançado, é isso mesmo? Isso. Então você conhece a fundo o Residencial. Exato. E o que você acha desse Residencial? Você como arquiteto também, como pessoa que... você tem uma casa aqui, não tem? É, isso. A gente iniciou aqui uma residência e outras de outros clientes, né? Mas os fatores que nos levam a vir pra cá é justamente a qualidade do que é empregado aqui, a qualidade da infraestrutura, a qualidade de paisagismo, né? Os espaços. Os espaços, as praças. A área de lazer. As áreas de lazer, as fontes, né? E os terrenos com um tamanho adequado pra você conseguir fazer uma casa que tenha uma certa liberdade pra você usufruir de lazer, né? E uma coisa que eu acho interessante é que toda a parte de infraestrutura do condomínio, do residencial já está pronta. Já, já está pronta. Toda fase que teve com relação a obras de infraestrutura já foi finalizada há mais de um ano. E já tem diversas obras aqui, inclusive nós temos uma que você fez, que daqui a pouco a gente vai mostrando. Mas eu queria que você falasse, já tem pessoas morando aqui? Já, já tem algumas famílias morando aqui. São, acredito que tenha 25 casas ao todo em construção, né? E outras 8 casas em aprovação do projeto. E essa casa aqui, me fala um pouquinho da arquitetura, porque isso aqui é um projeto seu. Na verdade, não. Na verdade, essa fugiu um pouquinho. Essa não é o projeto nosso, nós executamos esse projeto. A execução é de vocês. A execução é nossa. Mas é uma casa que ela foi concebida num terreno de esquina, né? É um terreno que tem uma área muito boa e é uma casa térrea. Então, é isso que é importante frisar. Os terrenos são terrenos grandes e se você quiser fazer uma casa térrea, você ainda vai ter espaço suficiente para poder aproveitar. Para lazer. Porque aqui nós estamos na frente, na esquina, tem um espaço, tem um jardim e você, apesar de ser uma casa, como você disse, térrea, você tem toda a lateral aqui que você aproveitou para a casa ficar com uma visão muito boa. E tem jardim. Exatamente. E no fundo sobra um espaço também. E outra coisa importante frisar, que a gente tem aqui uma casa bem distribuída, né? Que aproveita bem a luz do sol, a parte de atensado, né? O terreno também possibilita fazer isso aí. Também. Muito bem. E aqui é uma superfície plana, né? Plana. Na verdade, tem um leve declínio, mas todos os terrenos são muito bem vistos, muito bem harmonizados, pensados. Foi tudo pensado isso aqui. Claro. As ruas, as convergências, tudo isso. E além de todo esse espaço maravilhoso, aqui tem diversos terrenos ainda que não foram comercializados e eles têm centenas de formas de pagamento diferentes. Então, agenda o seu horário, endereço, telefone, está no vídeo. Agenda uma visita para você vir, para dar uma olhada no nível das casas que estão saindo por aqui e os espaços que ainda estão disponíveis. Para você morar ou, de repente, para você investir. Para comprar, construir e revender no futuro. Com certeza. E vai ganhar. Exatamente. Porque isso aqui está crescendo e com certeza vai ser chato. Flávio, obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Obrigado igualmente. Um prazer de viver e morar bem.